Saiba o que vai acontecer na novela Terra e Paixão. Fique ligadinho aqui e descubra. Antes por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos oficiais. Sem mentiras e sem enrolação. Em Terra e Paixão, N'Gentil é preso pela morte de Ágata. Na novela das nove, é confirmado que as balas que atingiram a Agata a ação da arma que está na casa do pai de Jônatas. O exame da perícia confirmou que a arma achada na sua casa foi utilizada na morte da Ágata. Foi dela que saíram as balas do crime. Eu, e sinto muito, mas o senhor está preso, fala. N'Gentil reage e diz não ser justa a sua prisão. Mas é levado para a delegacia. Jônatas e Graça ficam em choque com a notícia, e o filho de N'Gentil não descarta a participação do pai no crime. Eu acho sim que o meu pai pode ter feito essa besteira. Ele ficou muito injuriado, quando percebeu que a minha mãe estava fazendo ele de bobo, fala o filho de Ágata. Na delegacia, Marino, abatido, diz que está cumprindo o seu dever. E diz que o resultado associa as balas encontradas no corpo da Ágata à arma que estava com o Gentil. Eu fico muito aborrecido por ter que manter o seu Gentil preso, mas não tinha alternativa, dirá Marino. Nesse mesmo capítulo, Marino dá um tempo para Ramiro pensar se aceita o acordo. Anneli pede ajuda a Luíte. Jônatas confessa a Graça que acha que Gentil pode ter matado Ágata. Caio estranha a reação de Petra ao contar à irmã que Gentil foi preso. Marino manda Silva investigar o veículo do matador. Ramiro aceita o acordo ofertado por Marino. Petra declara a Irene que viu a mãe matar Ágata. Ramiro aceita o acordo de Petra não follow-tru. Existe. Sou 772 de Bolte de Anato. certinho, Obrigado.